Olá, estudantes! Meu nome é Cláudia Maiorga, eu sou pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para convidar todos vocês, todas vocês, para conhecerem, se envolverem nos projetos, programas e ações de extensão desenvolvidas na nossa universidade. São várias linhas temáticas, vocês podem procurar os projetos junto às suas unidades, nos centros de extensão, o Senex, lembrando sempre que a participação e ações de extensão, elas podem ser acreditadas junto aos seus colegiados de curso e a gente quer reforçar a importância dessa atividade acadêmica para a formação de vocês. Não somente a formação técnica relacionada ao curso de vocês, aos conhecimentos, metodologias e práticas que vocês desenvolvem na formação profissional de vocês, mas também na formação cidadã. É muito importante que os nossos estudantes, as nossas estudantes, futuros profissionais, estejam conectados com os reais problemas, com as reais riquezas também presentes na sociedade e na sociedade brasileira. Uma sociedade muito marcada por desigualdades e que a universidade, na sua função pública, tem a obrigação de colaborar na construção de uma sociedade melhor, mais igualitária. Então, colaborar com uma formação dos estudantes, via as ações de extensão, uma formação crítica, uma formação cidadã e uma formação também tecnicamente qualificada é o nosso objetivo na pró-reitoria de extensão. Então, conheça as ações de extensão, visite as ações de extensão e vai ser uma alegria ter você conosco compartilhando dessas atividades.